Caixão, caixão, caixão E aí você tá chegando Acho que é um caixão Que beleza, Limea Que isso? Que beleza, Limea Que beleza Quem tá jogando no seu PC? Vamos, caramba Pode passar nada Não tem aqueles vídeos Eu jogo, ele fala Quem tá jogando aí, Limea Não tô no colo de ninguém Limea é diferente, galera No colo com Aí o cara fica jogando e Limea no colo falando Falando